Sextou, meus amores, e cá estamos no recanto das Palmeiras, em frente aqui ao futuro viaduto do bairro, o grande viaduto que há tempos também está sendo construído. Mas, segundo informações, será entregue até o mês de dezembro. Torçamos para que isso aconteça. Enquanto não acontece, vamos fazer um passeiozinho aqui pelas obras. Vocês sabem que eu adoro um canteiro de obras. Eu acho lindo, gente. Vamos seguindo aqui, caminhar um pouco. Aqui as máquinas, tudo em funcionamento, os garotos todos atentos, todos com a disposição boa, gente. Mas boa mesmo. São os meninos dispostos. Eu vou atravessar para fazermos, assim, uma volta em torno do viaduto. Aqui são vários armazéns, depósitos. O trânsito é intenso. Estamos próximo ao mercado do peixe. Já estivemos outras vezes aqui nessas imediações, mas não precisamente aqui onde estamos agora. Essa avenida aqui é a Avenida dos Ipês. Vamos ver aqui o que é que eu faço para prosseguir o vídeo sem interrupção. Vamos descer aqui a Avenida, até lá onde também tem um grande canteiro de obras. Ai, como é grande! Olha a Teresina, lá ao longe! O Recanto das Palmeiras, gente, é grande também. É um bairro que eu considero classe média alta. E com a predominância de grandes comércios. Deixa eu atravessar aqui. Ai, neném! Olha! Pretendo também unir a esse vídeo, dar continuidade com esse vídeo, lá na Horta do Mucambinho. Onde, segundo, me disseram, comentário em vídeos do canal, que está sendo construída um grande calçadão em torno daquela horta gigante. Já que estamos perto, prosseguiremos com o nosso passeio de sexta-feira até o de Seu Arco Verde, aquele bairro maravilhoso, que é quase que uma cidade. Olha lá! Aqui já é a parte baixa do viaduto. Vamos ver aqui, informações. Avenida. Essa avenida aqui que vai cruzar. Que cruza com a IP. É a avenida do... Avenida... Gente! Gente! O óculos na álcool. Alcançamos. Pronto, agora alcançou. Avenida. Expedicionário. Expedicionário. Olha lá! É um grande viaduto. Essa obra aqui é a maior que aquele viaduto lá da Tabuleta. E logo ali na frente é o mercado do peixe. Estivemos há mais de um ano, fizemos vídeo aqui no período da Semana Santa. A essa hora está fechado. Deixa eu ver se eu consigo atravessar, porque aqui o trânsito é intenso e com muitas carretas. Zona Sudeste de Teresina. Charmosamente nessa tarde de sexta-feira. Ah, mas eu quero andar no canteiro. Quando penso em você. Foi exatamente no canteiro de obra. Coincidiu... Coincidiu com a música Canteiros. Feche os olhos de saudade. Tenho tido muitas coisas. Coincidiu com a música Canteiros. Menos a felicidade Corre nos meus dedos longos Dolorida. Nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento Eu só queria ter no mato um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Olha aqui Gente, é mão de obra, viu? Mas também faz muito tempo Que essa obra tem sido Executada Esse viaduto é aguardado já Há muito tempo Tomara que agora saia Olha aí em torno E daqui Nós já seguiremos Para o Odisseu Arco Verde Lá para as hortas Para vermos O que realmente estão fazendo lá Eu vou fazer uma pausa E quando voltarmos Já é lá na horta Meus amores Aguarde Que é já já E cá chegamos E cá chegamos Nas hortas Do Odisseu Arco Verde E olha que agradável Surpresa Já está praticamente Concluída Gente Olha que beleza Que ficou É um largo Calçadão Todo pavimentado Maravilhoso Aqui na avenida Noé Mendes Olha que chique E escuta Essa horta É quilométrica O que significa dizer Que são Alguns quilômetros Todo Calçado Maravilhosamente Bom para caminhadas No final da tarde Bom olha A horta Inicia-se lá Onde os olhos Não alcançam Lá onde dobrou Um carro Mas bem distante E prossegue Para lá Então Continuando O que estava Comentando agora há pouco Um calçadão Maravilhoso Para caminhadas Maravilhoso Já estou até Vendo O futuro Para Grandes Feiras Grandes Eventos Comerciais Aqui mesmo Com os produtos Da horta Quem sabe Com produtos Artesanais Mas realmente Ficou Uma Maravilha Vamos caminhar Por uns Dez minutinhos Desfrutando Dessas Imagens Que joia Olha Aqui Praça Das Plantas Do lado De lá Passa O Trilho Do metrô Já está Olha Aqui já é A Próxima Parada Final Do metrô E olha Que beleza Como que deu Outra vida Muito Satisfeito O de seu Arco Verde Está Está De parabéns Encontro Aqui Com Minha Plantinha De Minha Infância Gente Ai Eu Sempre Encontro Elas Olha É Típica Aqui Desses Climas 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 Quente É O famoso Crista De galo Ela é Aviludada Com a cor Intensa Olha E um formato Único E uma textura Única Também Olha Vê se não Enche os olhos Vamos Seguindo Olha A avenida Movimentadíssima Como sempre E eu Aqui Charmosamente Entre as plantas Nesse extenso Calçadão Ao sol Gente Ficando Douradinho Aqui Vai Longe E Além Da Crista De galo Tem Também Os Umbigos De Viúva Umbigo De Viúva Gente É De Minha Infância Olha Que Linda Gente Olha Ela Tem Uma Infinidade De Cores E Ela Atrai Libélulas Não é Chiquérrimo Ela Atrai Libélulas Gente E Borboletas Olha Que Lindo Olha Tem As borboletinhas Sobrevoando Olha Olha Lindinha Graciosa Olha Que Belezinha Tão Distraída Colhendo Nectar Vamos Seguindo Gostosamente Já Está Concluído Aqui O calçadão Né Meu tio Já Foi Terminado Eu Pensei Que Ainda Estava Em Obras Estão De Parabéns Ficou Ótimo Olha Dez Dez Lá Lá Na Frente Estou Vendo Pé De Abóbora Tem Quiabo Tem Cheirinho Verde Todas Aquelas Hortaliças Gostosas Dez 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 Aqui Nesse Sal Acalorado De Teresina Então Vou Continuar Mas Agora Sugerindo Likes Sugerindo Compartilhamentos Comentários Se Possível Um Pix Para Essa Menina Hidratar Nesses Passeios Em Sol Escaldante Para Cooperar Com Combustível Com Deslocamento Gente Olha Avenida Noé Mendes Uma Beleza Por Aqui Eu Vou Ficando Lembrando Que A Noite Estaremos No Cidade Junina E Até Lá Desejo Um Resto De Tarde Maravilhoso E Envio Lhe Aquele Beijo No Coração Já Já Estaremos Juntos Novamente Bye Bye